Servidores do Ministério Público da União se mobilizam contra a mudança no auxílio moradia. A medida provisória abre crédito para procuradores, enquanto diminui verba para custeio do restante da pasta. Vários servidores do Ministério Público da União interromperam o trabalho, promoveram buzinaço e palavras de ordem em frente à sede do órgão na Avenida T63, no setor Nova Suíça. Abaixo o auxílio moradia, abaixo o auxílio moradia. Eles protestaram contra a medida provisória assinada pela presidente Dilma Rousseff, que garante o auxílio moradia aos procuradores do Ministério Público da União, mas não contempla os outros servidores, que reclamam ainda não terem tido há 10 anos reposição salarial baseada no índice da inflação. Esses anos todos a gente aguardando, até agora mesmo recentemente teve uma decisão judicial e uma decisão administrativa do Conselho Nacional do Ministério Público para pagar os 13,23%, que é uma reposição devida que a gente tem direito desde 2013. E para surpresa da categoria, agora em janeiro a presidenta Dilma mandou uma medida provisória para o Congresso Nacional liberando R$ 600 bilhões para pagar os auxílios moradia de membros e mais uma vez deixou os servidores sem reposição da inflação e sem os 13,23%. Eles também reclamam do corte no orçamento do Ministério Público da União, o que compromete até o funcionamento dos prédios do órgão. Estamos realmente passando um momento muito crítico. Aqui na PRT já temos ordem de diminuir o consumo de energia, o consumo de água, serão liberados alguns trabalhadores terceirizados também, vigilantes, pessoal da limpeza, copeiro, todas essas despesas, contenção de despesas e essa medida provisória é muito clara. Essa diminuição de despesas do custeio exatamente para reverter esse dinheiro para pagar o auxílio moradia. O movimento pretende continuar promovendo as paralisações pontuais a cada dia 13 de todo mês. Agora, se a União não atender as reivindicações, eles prometem fazer uma paralisação total.